Segundo dados da Defesa Civil, divulgados hoje, as chuvas intensas no estado já deixaram 107 mortes, 136 pessoas desaparecidas e 164 mil seguem desalojadas. O Metrópolis teve acesso a depoimentos de moradores de São Leopoldo, uma das cidades atingidas pelas enchentes. Vamos assistir. Eu estou aqui num ponto muito crítico em São Leopoldo, nesse bairro aqui, foi um dos que mais foi afetado, que é a entrada da cidade, voltou a chover agora nesse momento. São Leopoldo precisa de muita ajuda voluntariada, é uma situação que as pessoas estão desportadas, estão precisando de apoio. Essas equipes todas aqui, elas não vão aguentar por muito tempo, porque já são equipes que estão funcionando há uma semana e meia, desde que iniciou. Então, são pessoas que estão precisando muito e ainda vão precisar. A gente não sabe exatamente quando a chuva para, se para, é uma realidade que não é uma realidade fácil. E ainda tem a questão das doenças, são doenças como leptospirose, entre outras. Muitas pessoas já estão com feridas, fluídos, tanto os homens como mulheres que trabalharam com água, até o pescoço, ainda estão trabalhando. Então, pessoas que são voluntariadas e também precisam ser cuidados e não têm medicação para essas pessoas. Então, esse é um dos pontos críticos também da área de São Leopoldo e a gente precisa de muita ajuda do interior do estado. A gente está voluntariando aqui desde o primeiro dia. Eu estou no apoio dos barcos ali, no resgate dos barcos, pela enfermagem. É muito importante que a gente receba esse apoio, principalmente psicológico, agora para as equipes, porque daqui para frente a coisa vai ser muito pior. As águas estão baixando, a gente sabe o que é esperado. Quando a água baixar, muitos corpos vão aparecer. Isso vai trazer muita dificuldade para quem já está esgotado. Então, seria importante que a gente tivesse esse apoio psicológico. A gente ainda está enfrentando muitos problemas, a gente ainda precisa de doações, porque tudo que está sendo doado está sendo estocado. E eu até entendo que seja um plano de governo para a reconstrução da cidade, conforme os dias vão passando, que a gente vai ter que ter alimento daqui para frente, quando tudo isso pode normalizar, mas a gente não pode estar segurando comida agora, sabendo que tem gente passando fome. As pessoas já perderam tudo, elas já não têm nada. O mínimo que a gente precisa é dignidade. Para quem passou por tudo isso, ainda vai passar por muito mais e já não tem nada. Então, por gentileza, liberem. A gente não precisa de uma autorização da prefeitura por aquilo que o povo está arrecadando. Que é do povo, tem que ser do povo. A gente já passou assim a noite toda, um dormia e outro ficava acordado, porque tinha dado uma chuva muito forte, já tinha meio alagado algo, a gente estava com medo. Então, de manhã, 5 horas eu fui deitar, depois o meu esposo levantou e ele foi no quarto e me chamou e falou, vamos sair, porque eles vieram avisar que tem que sair todo mundo, porque o dique vai estourar. E aí, então, assim, eu acho que foi questão de uma meia hora do início, né? A gente só pegou, conseguimos pegar os outros membros e eu peguei os remédios, porque eu e os dois somos hipertensos e tem calor de coração, então eu consegui pegar todos os remédios também. E foi assim que nós saímos e avisando meus filhos, meus filhos saírem também, porque eles têm criança pequena e eu não podia sair e deixar meus filhos lá dentro. Eu precisava que todo mundo viesse comigo. Eu acredito que questão, assim, de meia hora nem isso, nós saímos. Saímos bem ligeiro, era todo mundo saindo, era carro na coxa mão, era um cenário de guerra.